Fala galera, beleza? Da Kings Lunario, de volta com mais dicas de Fortnite aqui no canal. Então, ontem, quando eu tava jogando, eu fui no Lago da Preguiça e apareceu uma missão diferente pra fazer, que eu não tinha visto ainda como que era, o que que era, e apareceu uma borboleta pra eu seguir. Depois eu descobri que no nível 14, enquanto a gente tá no nível 14, coleta aquela mochila do Jonesy, essa daqui, o pacote de viagem do Jonesy, ela libera uma outra missão pra você pegar um estilo diferente pro Jonesy, se a gente for aqui no vestiário e escolher o Jonesy, que é da categoria número 1 do passe, você vai ver que ele só tem um estilo, né? Mas quando você pega a mochila, ele vai aparecer mais estilos pra você pegar, pra você liberar. Ó, deixa eu entrar aqui, Salto 15, Jonesy, Salto 15. Tá vendo? Ele com a roupa toda rasgada, remetendo à temporada passada, quando ele foi recrutar os caçadores. Depois tem Salto 23, ele com as mangas rasgadas e de óculos escuros, lembrando o Exterminador. Depois ele com o Kimono, parece o Ryu com a faixa na cabeça. Depois tem Salto 42, já todo equipado aqui com outros adereços, né? Depois Salto 88 com aquele item do The Walking Dead, aquela manta assim em cima, parecida com o Derry e a Michonne. Então, eu fiz sem querer a missão, vou deixar aqui no vídeo como eu fiz. Se você quiser, já aproveita, chegando no nível... Passando do nível 14, você já vai liberar essa missão. E basta você seguir os passos que eu vou deixar aqui agora e já vai liberar esse estilo, então, beleza? Conforme for surgindo os outros estilos, as outras missões, eu vou trazendo mais dicas aí no canal. Beleza? Então acompanhe aí o vídeo. Ah, se você gostou, se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir de alguma maneira te ajudar, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou e se puder, usa o código de KingZuno na loja também pra me apoiar. Beleza? Então, bora pro vídeo. Uma lagoa da preguiça, andando de boas, apareceu uma borboleta. Ela tá levando pra algum lugar aqui. Eita! Eita! Tem uma mesa aqui, vocês conseguem ver? Eu consigo, mas eu não tô... Peraí, não quebra não. Não quebra não. Não quebra não. Ativar a joia. Ativar a joia. Ah, tem uma joia de volta aqui. Só você que consegue ver, não vejo nada. Ah, tem que fazer a combinação certa, olha aqui que louco. Tem uma vermelha. Tem uma vermelha. Azul. Eu vejo a mesma, não vejo mais não. Peraí, peraí. Não, eu fiz errado. Tem que acertar a sequência. Tem que acertar a sequência. Velha. Azul. 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 Azul claro. Azul claro. Verde. Interagir. Interagir. Investiga uma anomalia detectada no Lago da Preguiça. Novo estilo pro Dionysi. Novo estilo pro Dionysi. Eita! Top, velho. Top, velho. Obrigado por você limpar aí, enquanto isso. Então é isso, galera. Essa foi a dica de como você liberar esse estilo pro Dionysi. Conforme forem saindo os outros estilos, eu vou liberando pelos níveis e eu vou trazendo aqui no canal também, beleza? Aqui nessa aba, depois que você liberar a primeira skin, o primeiro estilo, né? Diferente. Você pode ver em que nível você vai desbloquear os outros. 28, 49, 60 e 76 no passo de batalha. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e valeu!